Fala, gêmeos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas aqui no canal. Meu nome é o... Ô, Bia! Ih, começou. Sei! Sai daí, rapaz! Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda. E se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Essa leitura é uma leitura válida pra quem tem. Gente, o bingo... Gente, só pra... Sai daí, irmã. Gente, o bingo é o famoso comedor de coisas. Então, quando ele tá aqui dentro, é sempre um... Pinguinho, meu amor. Mete o pezinho. Deixa um tapete ali pra ele deitar. Tá aqui, vem cá. Aqui. Ai! Foi. Pronto. Ouvir o barulho do cachorceiro. Enfim, é isso. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal. Se inscreva, ative as notificações. Essa leitura é uma leitura geral. Então, não tente forçar nada pra você. Se você sentir que não é pra você, dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do seu mapa. Certo? Vamos lá, gêmeos. O que a gente tem aí pra vocês com o tarot? Opa! Ramses. Gêmeos. A leitura de julho eu já gravei e vou deixar aqui em cima. Tá bom? Uma energia, por favor, gêmeos. Gente, essa carta tá saindo pra todos os signos que eu gravei até o momento. Todas. Com outro deck. Mas tá saindo a mesma energia. A morte. Tá saindo? Ciclos, né? Três de paus. Adoro. Adoro. Cavaleiro de ouros. Gente, as energias para gêmeos estão sensacionais. Sensacionais. Aqui a gente tá falando de um andamento de um projeto, de uma ideia, de um trabalho, que antes vocês não conseguiam ter muito foco pra desenvolver. Então, agora vocês conseguem dar continuidade. Ai! Bingo, o que você tá fazendo? Bonitinho, sabe aí? Conseguem dar continuidade, tá? Um ciclo sendo encerrado. Realmente, algo ficando pra trás. O que que é, Bingo? O que que é? Vocês conseguem ver o Bingo? Aqui, aqui o Bingo. Olha o tamanho da cabeça desse cachorro, gente. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho da minha cabeça. Vai lá, meu filho. Não dá pra você ficar aqui, não. Vai pra lá. Fundedec. A justiça. É como se a resposta de algo, né? Assim, ai. Opa. Será que agora é o momento certo pra eu comprar aquela casa? Pra eu fazer tal investimento? Aquela resposta, né? A resposta que vocês querem chega pra tirar vocês dessa energia de impasse. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Então, tem aqui uma resposta chegando de algo, tá? Uma energia, cara, aqui é uma energia fortíssima de encerramento de ciclo pra um ciclo mais equilibrado de algo que vocês estão há um tempo dois anos, três anos, plantando e agora vocês vão receber aí os os frutos mais de anos, assim, né? Os frutos dessa situação que em casa é assim desde quando eu comecei com o canal tem gato, tem cachorro, tem criança o Otto hoje tá com o pai. Então, só tem cachorro aqui e gato Meus gatos ficam na parte de cima da casa Então, bingo aqui embaixo Pode sair daí, rapaz Vamos ver aqui com o Rider Waite Não adianta, gente, ele come tudo Inacreditável Eu deixei meu balde o balde que eu comprei mais caro poder lavar minhas coisas Ele comeu meu balde Ele comeu meu balde O que mais? Com o Rider Waite O Imperador Eu sinto uma energia forte aqui É isso que eu ia falar Aqui pode ser um empreendimento, tá? Que tava assim nos planos de vocês vocês não conseguiam porque tinham que encerrar alguma coisa Agora vocês vão dar continuidade Tinha alguma coisa travando a energia de vocês Então aqui eu vejo vocês reconstruindo ou podendo voltar a sonhar mesmo sabe? Agora eu vou conseguir fazer tal coisa depois que eu encerrei isso esse relacionamento esse trabalho seja lá o que for Não sei Vocês construindo o império Aqui Aí Alguns podem ter encerrado uma relação amorosa, tá? Ou ficar realmente, ó se doando pra quem não tá? E outros não tem nada a ver Às vezes é só uma questão profissional deixando de crescer se limitando aqui Enfim Se limitando em qualquer situação em qualquer aspecto Deixando essa situação pra trás e focando aqui em vocês Muito crescimento profissional aqui Vamos lá O que mais? A morte tá aqui, por favor O carro Agora vocês vão voar mesmo decolar Aqui Que isso, cara? Aí Seis de espadas Pra alguns tem mudança Se já se mudaram aqui Rei de paus Cara Olha aqui Aqui a gente tem um casal e aerofante Pra alguns tem propostas de casamento de um guião de muita estabilidade Tem até aqui possibilidades de se mudar e construir assim Sei lá Eu falo império, né? Modo de dizer Mas assim O próprio negócio físico Uma loja Alguma coisa assim Filial Sei lá o que for Em outro local Expandir Expandir E é muito crescimento aqui Não é pouco, não O que foi? Bingo Sanei Vem cá, cara Ai, gente É demais O que você tá fazendo? Três de paus Sete de ouro Isso foi o que eu falei O que vocês estavam há um tempo se dedicando Vocês vão receber Os frutos Dessa situação Então se vocês Já estão aí Há um tempo Ah, eu quero abrir Tal loja Mas eu tinha que resolver Isso Uma burocracia De não sei o que Porque pra fazer Essas coisas Tem, né? Tem uma burocracia Do caramba Vocês resolvendo Vocês resolvendo Isso aqui E recebendo Cara, vocês vão Receber os frutos Aqui tá falando Muito assim A partir de julho Realmente Vocês vão conseguir Ter um grande Resultado financeiro Tá? Muito resultado financeiro Dez de copas Quatro de copas Sete de paus Alguns poderiam estar Num casamento Num trabalho Ou até Num ambiente familiar Aqui Que não trazia Nada Era só frustração Só tédio Só insatisfação Aqui Ó, acabei de olhar O relógio Dezesseis e dezesseis Agora Viu? Vamos ver O que mais? A roda da fortuna Tem muito uma coisa De viagens, tá? Uma grande mudança Aqui Tem uma coisa De uma A mudança Que vocês fizeram Muitos já fizeram Essa mudança Aqui Tá? Saiu do planejamento Fizeram essa mudança Física Cara Vocês não tem noção Do que tá chegando Pra vocês E se não é uma mudança Física É uma mudança De carreira Tudo isso Mesma coisa Vocês não tem Noção A roda tá girando Positivamente pra vocês Cavaleiro de espadas Dois de ouros Dez de copas Vocês estão focando Numa coisa só Se vocês estavam Num ambiente Em que vocês tinham Que ficar ali Se dedicando A várias coisas Não, não Eu vou focar nisso Nisso aqui E é exatamente isso A disciplina e foco De vocês É o que vai levar Vocês lá Num lugar Que vocês não imaginam Gente, tá arredondante Porque tá direto Né? Enfim Vamos ver o outro deck Não tem nem muito O que falar Nossa Isso não estava cedo? Não Vamos ver Caramba Não tem muito o que falar Alguns podem realmente Receber propostas aqui De todos os sentidos Não só financeiras Não, tá? Mas tem alguma coisa Vocês podiam estar levando Dois conteúdos Ao mesmo tempo Eu não sei Vingo Deita aqui, cara Vou pegar meu casaco Vem pra cá Vamos ver aqui Mas tem muito uma coisa De dupla energia Sabe? E aqui não Vocês focando em Aqui a gente tem Energia de Libra Escorpião Aquário Touro Leão E Arias E Câncer O carro Por favor Mas a gente tem Um, dois, três Arcanos maiores O carro Cinco de paus Cinco de espadas Cara Entendi O contexto Que vocês estão encerrando Era um contexto Que vocês sacaram Que se vocês continuassem Vocês iam perder Mais do que ganhar Ou vocês já estavam Perdendo Vocês não conseguiam Ter foco No que vocês queriam Não, eu quero isso Mas não consigo Então eu preciso sair daqui E pra muitos É o próprio negócio Tá? Então se vocês estavam Sei lá Num escritório Numa empresa Não sei Em que o O ambiente Em si O ambiente Só te puxavam Vocês estão saindo dele E tendo o próprio espaço Pra trabalhar Por exemplo Mais um Por que que esse Cinco de paus Tá aqui? Mais um Três de paus De novo Eu quero futuro Cara Vocês estão olhando Lá na frente Muito crescimento Meu Deus Vocês tem uma 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 visão Vocês são visionários Aqui Muita abundância Muito crescimento Mas algo Ficou pra trás Um mago Cinco de espadas Cavaleiro de espadas Seis de paus Seis de paus Vocês sacaram De onde é Que tava vindo Toda uma energia De manipulação De densidade Que pra alguns Aqui De grupos de pessoas Pode ser família Psss Bingo O que que é Bingo Gente Bingo Tô olhando pra porta Entendi nada Vem cá Bingo Sete de ouro Dois de espadas Só que vocês estão Muitos já tomaram Essa decisão Estão assim Será que eu tomei A decisão certa? Será que esse é o caminho? Será que foi a melhor Escolha que eu fiz? Mas aqui com certeza Quatro de ouros Dez de espadas Quatro de paus Reis de espadas Ele exige vocês A gente pode estar falando De uma situação de trabalho Família Relacionamentos amorosos Que assim Limitava vocês Mais uma E vocês não conseguiam Enxergar o futuro De vocês Estão nessa situação Dois de espadas O que mais? Esses dois de espadas Oito de espadas Tá vendo? Então tinha uma Limitação do potencial De vocês Estão vendo Rei de paus Argas, leão, sagitário Pode ser a energia De vocês E de outra pessoa Dois de copas Quatro de copas Rainha de ouros Que a gente tem um casal Sociedade de trabalho Ou romance Ou as duas coisas Porque dependem É trabalho junto Que foi questionado Ou há de se questionar Até que ponto Vale a pena Manter a situação Tem uma coisa Tem uma coisa De muita ansiedade Aqui Mas esse Dois de espadas Com oito de espadas Eu vejo muita Ansiedade Para que esses frutos Cheguem De já Ah, eu quero Me mudei Tá indo Agora eu quero Chegue logo Não Tá falando o seguinte Paciência Vocês já estão no caminho Não adianta Meter os pés Pelas mãos Não A roda da fortuna Nossa Rodou mesmo As de espadas Com a roda da fortuna Gêmeos É Vocês estão no caminho certo Só que esse cavaleiro de ouros É o cavaleiro mais lento Do tarô Então Mais lento Mais lento Mais lento Bingo Vem cá Bingo Vem cá Não entendi esse cachorro Ele é mais lento Então o que que acontece Ele é o que traz Solidez Mas é o que traz Também Com o tempo Muito aprendizado Muito Entender cada processo Mas é ele É isso que eu estou falando Você está abrindo Caminhos aí Principalmente na sua Área financeira Nessa área financeira Com a sua determinação Com a sua paciência Se você não tiver paciência Não vai adiantar Cinco de ouros Rei de pentáculos Mais uma Oito de paus Cara Assim Pra você O cenário pra você Tá indo tudo muito lento Mas pro universo Você não tá não Porque eles estão te enviando Cada coisa No tempo certo Você pode perceber isso Tá A torre no fundo do deck Com o louco A torre A morte Ó Um grande ciclo Aí tá Vocês encerrando Tendo que soltar Sacrificar alguma coisa Aí se jogar no novo Mesmo Só ver uma coisa Aqui gente Vamos ver aqui Com o Anjos e ancestrais Eu falei Tem alguma coisa Relacionada a viagem Eu não sei se Alguma viagem Que vocês fazem Que muda essa percepção Do que vocês querem Pra vida Sabe quando a gente Vai pra algum local Que a gente fala assim Putz Eu achava que eu queria Tal coisa Aí de repente O universo te mostra Uma luz Aí você fala Ai agora Eu me identifico com isso Em alguma viagem Sonhe e viaje Ó O tambor Realmente você tá sendo Chamada aqui Pra algo que Talvez você não tem ideia Um propósito Ancestral aqui E pode ser que você Se reencontre Se reencontre Através de uma viagem Mesmo Física Que o carro A roda da fortuna Muito uma coisa De viagens Aqui mesmo O que mais Uma experiência espiritual Guardião do fogo Acenda as suas paixões Essa carta quase não cai A gente tem reencontro de fogo Ares, leão, sagitário Olha É isso O que que você quer Pra sua vida O que você define Pra sua vida É o que vai ser Se é viajar Trabalhar viajando Se é se mudar Pro local E se conectar Com a espiritualidade Tem isso aqui Eu não sei O que que é Pode ser algum trabalho Com as mãos Porque essa energia Aqui de fogo Também me fala Muito disso Trabalhar com as mãos O que mais A erudita Cresça dentro Da sua situação Atual Que vem Desse encerramento O que que você aprendeu Quando você encerrou Essa situação Aí A erudita E o ancião Vá além Dos padrões ancestrais Pode ser Bringou Pode ser Que te traga Um certo medo Fazer esse movimento Mas é esse medo Que vai quebrar Com o padrão Aqui Pode ser Que alguém Esteja te desanimando Dizendo que você Não pode Ó A flecha Partida Abraça a energia Da paz O que que isso Significa Que pode ser Que alguém Não concorde Com alguma coisa Que você vai fazer Mas você vai Estar quebrando Um padrão ancestral Que se você seguisse Você ia continuar Nesse padrão Você tem que fazer O que o seu coração Tá pedindo Acenda as suas paixões Certo? Gêmeos É isso que eu tenho Pra vocês Em breve Tem mais vídeos Aqui no YouTube Beijo